Não passa uma puta hora sem memórias de bons tempos Todos passamos um passo pelo pensamento, vá Se calhar, corrida contra o tempo Desvanece-me a cada dia que acaba Sem sentir de novo a vossa presença, boy Nada tem sentido sem vocês a nosso lado Eu, quando é que voltaríamos a fazer aquele improviso Na porta de cyber e queijo? Miranda, foda-se! Quando me voltarás a limpar aquelas lágrimas de alegria, mano? Quando, pá, foda-se, boy Difícil a life sem vocês, mano Tudo perdeu o gosto, as coisas já não têm brilho Porém toda esta ausência já nada faz sentido, boy Quando logo, venha soldar-se Guilhom e Mira e todos os restantes Vocês sabem quem são Vocês sabem quem são Sempre Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto